O DJ Luiz tem cara de ladrão, ele comprou uma Ferrari e também um golfe sapão Na Mercedes Benz, que tu senta gostoso, na Mercedes Benz, que tu senta gostoso Ela vem lá do capão, só pra dar pros criminosos Na Mercedes Benz, que tu senta gostoso, na Mercedes Benz, que tu senta gostoso Elas vem safadona, muito louca naquele pique Vai sentar no pau, dentro do meu jipe Vai dar pro Luiz DF, lá dentro do jipe Seja lá na plataforma ou na praia de Peruíbe Vai sentar no pau, lá dentro do jipe Tu vai pagar um boquete, lá dentro do jipe O DJ Luiz tem cara de ladrão, ele comprou uma Ferrari e também um golfe sapão Na Mercedes Benz, que tu senta gostoso Na Mercedes Benz, que tu senta gostoso Ela vem lá do capão, só pra dar pros criminosos Na Mercedes Benz, que tu senta gostoso Na Mercedes Benz, que tu senta gostoso Elas vem safadona, muito louca naquele pique Ela vem safadona, muito louca naquele pique Vai sentar no pau, dentro do meu jipe Vai dar pro Luiz DF, lá dentro do jipe Seja lá na plataforma ou na praia de Peruíbe Vai sentar no pau, lá dentro do jipe Tu vai pagar um boquete, lá dentro do jipe Lá dentro do jipe Lá dentro do jipe Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei!